Dentro da OBITS ID temos a educação. Na educação, apesar de termos um longo caminho a percorrer que nunca o escondi, temos motivos para afirmarmos e estarmos confiantes. Ora, vejamos. Os alunos do agrupamento das escolas Josefa de OBITS, no primeiro ciclo, no segundo ano, em português e matemática, conseguiram uma média superior à nacional e regional nos vários domínios de status. Contrastando, portanto, com um passado e um passado recente. Também os alunos do quinto ano mantiveram a boa prestação dos seus colegas do segundo ano. Na disciplina de matemática e ciências naturais, alcançaram resultados acima da média nacional e regional. Quanto aos alunos do oitavo ano, apesar de apresentarem, a nível geral, resultados abaixo das médias nacionais e regionais, quando analisamos os vários domínios, verificamos que as percentagens de conhecer mais são, por vezes, superiores a algumas áreas em evidência. Todos os alunos do agrupamento da escola Josefa de OBITS, que concorreram a ensino superior, foram colocados nas universidades e politécnicos. Mais de metade dos alunos entrou naquela que foi a sua primeira opção. Estão, por isso, de parabéns os alunos que veem a sua dedicação e esforço recompensados. Está igualmente de parabéns toda a comunidade educativa que acompanhou o percurso formativo de todos estes alunos. Continuamos a apostar na formação de educadores, animadores e professores, através da elaboração de um protocolo com a Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto, que connosco implementa o projeto MIPS, Modelo Integrado para a Promoção do Sucesso Escolar, o mais conhecido Equipas Educativas. No âmbito da educação pré-escolar e primeiro ciclo de ensino básico em todos os complexos escolares, centramos a formação nas práticas dos educadores, animadores e professores, através de reuniões em cada complexo escolar, com ações de planificação, observação e avaliação formativa das práticas educativas. No âmbito dos segundos e terceiros ciclos, privilegiamos a planificação, execução e avaliação de atividades de gestão autónoma do currículo, visando a diversificação, a flexibilização e a elevação das oportunidades de aprendizagem. Recentemente, o Ministério da Educação, durante este ano de 2007, publicou um despacho de resto que consagra a autonomia e a flexibilização curricular dos ensinos básico e secundário em regime de experiência pedagógica, à semelhança do que Óbidos está a construir. Uma vez mais, como já vem sendo o hábito, Óbidos está na linha da frente e agora é o próprio Ministério da Educação que reconhece as práticas e métodos pedagógicos da comunidade escolar de Óbidos como o caminho para mais e melhores aprendizagens. Como referi anteriormente, temos de todo modo e de modo conjunto de continuar a trabalhar muito em vários domínios. A título de exemplo deixo-vos alguns dos programas e ações que temos para este ano de 2018. Temos a Semana da Educação. Entre os dias 9 e 13 de julho vai decorrer a Semana da Educação em Óbido, onde pretendemos criar espaços de reflexão e de criação de sinergias entre os diversos atores educativos, professores, alunos, pais, animadores, auxiliares e parceiros. O My Machine com o início do My Machine em Vila Nova de Famalicão. Óbidos assume a sede do My Machine Portugal, coordenando uma estratégia de expansão do projeto para outras zonas do país. Queremos em 2018 avançar para a zona sul do país com a criação do My Machine em Campo Maior. O My Machine é, acima de tudo, uma metodologia de trabalho muito eficaz porque envolve emoções, porque é transversal em áreas e pessoas, porque nos espanta ao trabalhar com o melhor recurso que temos enquanto ser humano. A criatividade. Em Óbidos, o My Machine tem sido um impulsionador de uma estratégia consertada que conecta empresas, o parque tecnológico, o município, universidades e outras organizações com as escolas. Todos com o único objetivo, concretizar com os sonhos das crianças. Hoje, o My Machine é um motor de criatividade na educação à escala mundial, estando a funcionar nos Estados Unidos, na África do Sul, na Eslovénia, na Eslováquia, na Noruega e em Portugal. Também na educação, vamos ter em 2018 as residências criativas. A criação de uma plataforma com universidades, centros de investigação e outras entidades ligadas à educação e formação, garantindo o acolhimento, em Óbidos, de pessoas com interesse na investigação científica do projeto educativo de Óbidos. Iniciaremos esta plataforma com o Centro Integrado de Formação Profissional de Porto Velho e o Campos Orense Universidade de Vigo. Também dentro da educação e ainda em 2018, a criação do projeto CASA, no programa Fábrica da Criatividade. Uma das vertentes do programa da Fábrica da Criatividade é a intervenção na comunidade. Queremos reforçar a participação das famílias na construção de uma dinâmica sistémica e na construção da identidade do nosso projeto educativo. O projeto CASA irá desafiar as famílias a participarem e a promoverem atividades em colaboração com a equipa de animadores, ampliando o espaço escola a qualquer ambiente que provoca aprendizagem. Criamos assim uma intervenção do Serviço de Educação ao território de Óbidos. Ainda na internacionalização da educação. A participação de Óbidos num evento, que é a 6ª edição internacional do Sport Game Tricolor, que se realiza em Rédio Emília entre o dia 7 e 13 de julho. O Erasmus+, a rede sistémica, onde participa Portugal, Bélgica e Malta. Um projeto europeu que tem permitido criar em Óbidos uma aproximação entre empresas do Parque Tecnológico e a escola na discussão e criação de ações e projetos relacionados com as áreas das ciências e tecnologias. Em 2018 decorrerá em Óbidos, através do Parque Tecnológico, um conjunto de iniciativas em colaboração com a Direção-Geral de Educação e equipa de recursos, tecnologias e educativas. Também o Erasmus+, na rede de RoboIP, onde participa Portugal, Polónia, Turquia e Itália. Um projeto europeu que tem desenvolvido um conjunto de formações para professores, animadores e alunos em diversas linguagens de programação e com diferentes soluções na área de robótica. As escolas do Europamento Josefa de Óbidos, em parceria com escolas do Reino Unido, França e Áustria, têm desenvolvido um projeto comum que proporciona aos jovens o desenvolvimento da criatividade, do empreendedorismo e das competências linguísticas e de comunicação. Tendo como tema a arte contemporânea de rua, os alunos têm a oportunidade de conhecer diferentes manifestações artísticas de diferentes espaços europeus e de partilhar experiências com jovens de origens distintas. Apreciando a diversidade cultural, tornam-se jovens mais críticos, tolerantes e empreendedores.